e salve salve rapaziada hoje não tenho quase nada para mostrar para vocês mas aí tô aqui agradecendo já esses 400 inscritos aí no canal cara nossa 400 inscritos mano quando bateu a meta de 400 inscritos eu tava mais ou menos assim ó feliz para caramba e galera eu quero agradecer muito é essa se pessoal é que tá aqui é sede sexual quero agradecer muito e os inscritos do canal aí que está colaborando muito aí com os vídeos tá compartilhando tá dando aquele joinha se não tá gostando tá dando um dislike mas isso aí é a vida né que a gente continua a baseada tô muito parado com os projetos do trator de vocês lembram que eu tinha começado a fazer um negócio lá no trator que era uma pá né aí eu falei que eu ia fazer uma pá de de rosca e que foi lá e enrolei 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 eu nem comecei mas pela física que eu percebi como um cara um carinha e comentou e no nossos vídeos aí que só comentou eu não lembro muito bem o que que ele falou lá só sei que ele deixou bem claro que isso não vai dar certo né deixou bem claro assim e daí eu percebi também que eu tinha que dar uma estudada mais nesse negócio aí eu nem tentei mexer tá só que eu tenho eu tinha dois motorzinho que é 12 volts eu tenho um motor de vintoinha e tenho esse outro motor que é de de para-brisa aí motor 21 é bem mais forte lógico né ele é bem mais forte e só que eu fiquei pensando cara eu não vou mexer com isso porque é rosca é energia para lá uma bateria só vai descarregar e eu uso como se caso eu como é trabalhar à noite eu uso os três farol né as duas da frente e uma lanterna de trás então não eu não vou fazer isso aí eu tinha uma máquina é aqueles vap sabe aqueles vap que a gente usa para lavar aí a gente usa aquelas máquinas aí para lavar aquelas máquinas elétricas a gente era acho que eu tô chamando ela cara eu vou bater essa cachorra aqui cara a cachorra então daí eu peguei aquela olha aqui pra você ver cara você acha que é brincadeira ó não tô falando nada com ela aqui eu já acho que eu tô chamando ela daí eu vou pegar a bomba dessa máquina vap eu vou te mostrar aqui pra vocês rapidinho só um instante aí aqui ó beleza aqui tá a bomba o motor aqui ó tá funcionando filézinho vou fazer um torninho que esse motorzinho aqui rapaz esse motor aqui é rápido em tem um torque violento e gira rápido mas não vem ao caso eu vou usar essa bomba aqui eu essa bomba aqui ela tava essa máquina ela tava funcionando filé o único problema dela que foi isso aqui tá ela deu um probleminha aqui no sensor dela e daí o sensor dela funciona como uma válvula aqui o sensor dela é uma válvula então a máquina desliga na hora que a água tá com pressão que ela vai enchendo aqui a válvula vai enchendo a água vai empurrando na válvula e pronto desliga a máquina para não haver estouração na mangueira lá tá que aqui a entrada e aqui a saída então ela já faz isso para não a máquina desliga dá um corta corrente para não estourar a mangueira só que o que aconteceu esse essa pecinha aqui deu problema aí meu pai foi lavar o carro lá lavando lá bem tranquilo daí tirou a mão do gatilho a máquina parou aí como a máquina continua mandando né como o motor acelerado aqui ele usa três pistão de de mandar água para baixo como ele usa os pistão aqui e não é engrenagem nada pistão mesmo com isso pega uma seringa tá toda hora apertando assim e o motorzinho tá girando com uma redução reduçãozinha aqui aquela mangueira estourou então eu percebi que isso aqui é forte muito forte tá ela tem uma pressão enorme mesmo e daí o que que eu vou usar eu não vou usar esse motor elétrico eu vou acoplar em qualquer lugar no motor no cardano e provavelmente vou acoplar no cardano tratorzinho em algum lugar e daí eu posso girar devagar porque aqui a água só vai ela não tem retorno tá ela só vai ela tem válvula para deixar só ir e não voltar beleza e daí se não tiver também eu posso fazer mas se não tem ganado estão aliado aqui não tem válvula não só vai por isso que a água aqui por isso que tem que ser água da rua né para já empurrando aqui para quando chegar aqui os pistão trabalhar para empurrar com mais mais potência por isso que a máquina às vezes daqueles um assim porque a água é pouca então o que que eu posso fazer a água é pouco motor gira muito rápido então eu vou fazer o que eu vou deixar essa bomba trabalhando pode ser de jeito mesmo tá vou trabalhar vamos por outra deixar trabalhando desse jeito aqui aqui a entrada que a saída aqui a saída eu vou levar para os pistão que eu vou fazer também com um amortecedor de carro tô pretendendo fazer com o amortecedor de carro as buchas vou ter que fazer bucha tá vou fazer umas buchas aí com as borrachas que eu usava na firma que já mostrei muito aí no canal aí as pedaços de borracha as borrachas azul eu vou usar aquelas borrachas vou tornear ela para fazer exatamente o diâmetro dos pistão do amortecedor para mim colocar e daí o que eu vou fazer aqui eu vou colocar um t vai tá trabalhando assim essa bosta não quer parar aqui vai tá trabalhando assim né e aqui eu vou colocar uma curva aqui ó para cima para a água cair para baixo tá para a água cair para baixo para ela vir para cá para ter potência um pouquinho de potência só para chegar encostar lá embaixo nos pistão para mandar para cá beleza então é um negocinho só desse aqui eu queria mostrar para vocês tá gente eu espero que isso aqui dê certo cara eu pretendo muito de fazer certo pensou que legal mesmo alavanquinha levantou a pá baixou e é isso aqui vai dependendo da rotação de motor vai tem depender do tamanho do hidráulico aqui o hidráulico rapaz eu tô vendo um negócio aqui ó vocês sabem que macaco funciona quanto menor o pistãozinho eu não sei como é que fala vou falar pistãozinho mestre tá não sei o nome aqui lá macaco aqui ó esse macaco garrafa esse é o cilindro maior e aqui é o cilindro menor menor quanto menor for mais devagar sobe só que mais potência tem então o que que acontece aqui nós temos três pistãozinho pequeno aqui a gente vai que eu vou calcular aqui provavelmente vai dar uma grossura assim de pistão então eu vou usar dois cilindros que os dois amortecedor provavelmente vai ser uma grossura assim né quase a grossura de um cano pvc daquele que a gente usa de encanamento aí é então eu acho que que você vai dar uma força grande eu não acredito que eu tava tinha vai dar uma força bem grande e ainda não vai ser o que eu vou estar girando vai ser o motor então vou fazer sistemas de válvula tá como torneira sabe aquelas torneirinha de ferro que as torneirinha de ferro que é só uma vareta assim que você empurra para cá abre e fuja entendeu então eu pretendo fazer as eu não sei o nome dos cambinhos lá vou fazer os como é que é o nome deixa eu lembrar aqui lembrei aqueles joysticks só que eu não sei como é que é o nome falado no trator tá que é que nem o sistema disso aqui mesmo você vê lá no tratorzinho lá só que tem uns joysticks você mexer as engrenar as pá a pá inclinar abaixar então vou fazer isso aí com essas torneirinha de ferro já fiz um projetinho ali porque o joystick não tem que trabalhar para cá para lá e para cá né assim então entenda um provavelmente o 360 aqui e daí que acontece a torneirinha ela só abre de assim né é só abre de assim então como é que vou fazer um joystick nisso aqui eu tenho que fazer ela fazer assim e fazer ela fazer assim também entendeu tem que fazer a torneira fazer assim eu tô assim então você já tem usar duas torneiras e três válvulas uma válvula de escape e três válvulas uma válvula de escape uma válvula aqui que eu vou ter que por né para a água não diminuir só vim e uma válvula de escape a válvula daqui e as válvulas dos dois pistão para mim abrir para quando eu queria descer o pistão a válvula de escape vai servir para quando o pistão tiver no final ela tem o retorno fora das mangueiras para cair dentro do tanque eu vou fazer de água porque aqui não é óleo nem água e a gente usa seringuinha aí cara a gente eu vejo aí os caras fazendo hidráulico caseiro seringa lá os cara faz com água né porque o problema da água que quando ela bate muito os pistão ela gera ela gera umas boias aquelas bolinhas de ar atrapalha muito cara às vezes você às vezes vai mais bolinha de ar no pistão e vai água no outro então o pistão força mais que o outro esse é o problema então vou ver que que eu posso resolver isso aí se não sei se vou usar óleo velho eu tenho medo de estragar essa bomba cara a gente vai vendo aí né aqui se não trabalhar muito rápido eu provavelmente não vai gerar bolha nenhuma então galera o que eu queria mostrar para vocês se você quiser e dá uma opinião vocês podem dar que não está aqui para trabalhar junto mesmo aqui é eu faço rascunho e se der certo vocês montam vocês entendeu aqui a gente tem que fazer o menos possível de gasto então galera eu espero que vocês estão gostando do canal e estou pedindo desculpa mais uma vez por não estar postando no vídeo aí diariamente é porque não tem tempo mesmo vou dar uma dica de vocês ó eu levanto duas e quinze da manhã para trabalhar e só volto às três horas da tarde exatamente três horas da tarde eu já tô em casa então eu tenho um tempo mínimo de das três até as oito provavelmente porque das nove já tem que cair na cama levantar as duas e quinze de novo mas sábado final de semana já tô livre e aí é assim o sábado eu tenho uma bairro aqui para fazer trilha como você já viu eu tinha postado uns vídeos tava fazendo as trilhas aí só que final de semana eu caí de uma raladinha gostosa aqui ó é então entortei o quadro suspensão desgraça e a minha bicicleta ou a boca desgramei com a bicicleta toda e o domingo é o reservado para minha esposa cara isso é brincadeira né casei e eu tenho domingo para ficar com a minha esposa quase não vejo ela também então esse é o meu tempo de vida então às vezes ainda eu chego do serviço estão os detalhinhos para mim fazer às vezes tem um colega ou arruma tal coisa que minha moto está estragado vem fazer isso aqui aqui ou faz aquilo lá então cara meu tempo é corrido mesmo eu também nem acredito como que eu faço tanta coisa assim mas o certo é aproveitar a vida mesmo que a gente não sabe o dia do amanhã né então galera espero que vocês gostaram gostaram do vídeo se vocês achar que isso aqui pode dar certo ou pode dar errado vocês deixam uma dica aí vocês vão falando aí para mim aí isso ajuda muito também tá para não quebrar a cabeça sozinho que aqui eu sei que não tem só eu desperto vocês também pensa muito então vocês dão a mão aí para a gente aí para ajudar aqui com esse projeto que se der certo vocês sabem vocês também pode fazer que já sabe que aqui deu certo né galera então já deixa aquele joinha aí no vídeo aí para aquele que não é inscrito se inscreve para quem não viu os vídeos entra aí cara no meu canal aí é e dá uma passadinha nos vídeos anterior para quem não sabe qual é o trator caseiro aí tá bom o trator jim caseiro que a gente montou do zero e tá aí arando terra até hoje os fiéis aí inscritos do canal um abraço um beijão no coração cara valeu mesmo então para quem não é inscrito como eu falei se inscreve e deixa seu like se não gostou deixa